Queria especular com você um pouquinho sobre Janones. Você acredita, César, que seria possível, de repente, até Janones desistir da candidatura ali e os votos dele migrarem para Lula? Eles estão nessa conversa. Janones já chegou a anunciar que apoiaria Lula num eventual segundo turno, né? Então já tem esse indicativo por parte de Janones. Eu não conheço bem o candidato. Você conhece? Dá para a gente especular um pouquinho em cima dele? O que você acha? Olha, eu nunca conversei pessoalmente com o Janones, nunca fiz live ou entrevistas com ele. Mas, veja, me parece que é um político relativamente novo, que tem muito ímpeto e que está, de alguma forma, recebendo um carinho especial do Lula, que é a figura, de longe, a figura política mais densa da América Latina inteira e uma das figuras políticas mais densas do mundo. Seguramente eu te digo isso sem medo de errar. Como eu entendo, para o Janones, o simples fato de ter trocas de mensagem com o Lula, como as que ele teve hoje, já valeria a pena abrir mão da própria candidatura? Porque ele tem 1%, Thalita, de voto. Na melhor das hipóteses. Veja, para o Janones aparecer nesse, ser listado junto com o Lula e aparecer pleiteando a presidência da República, já é um baita negócio. Porque ele sai de um ponto em que ninguém o conhecia, na política institucional, pelo menos de forma mais ampla e no nível nacional, para já ganhar a cena nacional. Para, a partir desse ponto, se ele for habilidoso, tiver inteligência, humildade, e não for com muita sede ao pote, porque esse é um erro que frequentemente a gente comete quando a gente está num processo, sobretudo, de ascensão, ele está olhando daqui para frente para cargos nacionais. Ele passa a, de muitas maneiras, olhar para um cargo de senador, ele passa a olhar para cargos de ministro, ele passa a olhar para coisas que, sobretudo, para quem até então era absolutamente desconhecido na vida pública, e é tão novo, o Janones daqui a 10 anos vai ter 48 anos, Thalita. Entende o que eu estou te dizendo? Então, o que a gente precisa entender, e isso vale para uma série de candidatos, que estão aí, eu prefiro não dizer o nome, mas que tratam o jogo da vida pública como se fosse algo muito imediatista, que, ah, se eu perder agora, eu não disputo mais, que eu já estou cansado, que eu virei o chato. Espera um pouco, cara. Você não está lidando com questões que são tão imediatistas, e se você tem um projeto sólido, com base em estudos, reorganize-se, porque daqui a quatro anos tem outro pleito, e você vai voltar dizendo que quer concorrer de novo, e aí você diz que não concorreria mais, vai devagar com a dor, que o santo é de barro, entende? Vamos mais devagar com essa questão da água, de que eu reajo por impulso, de que tem que ser agora é tudo ou nada. Enfim, de muitas maneiras, se o Janones, e de fato me parece que é um cara que tem esse tipo de inteligência, já está agindo dessa forma, sem dúvida para ele, interessa retirar a candidatura dele, dizer que ele combateu o projeto neofascista brasileiro, apoiado a candidatura do Lula nessa ocasião, e ganhar o maior aliado político que você pode ter no Brasil hoje, que é o Lula. Então, sem dúvida, eu acho que faz todo sentido, e não é o caso de que, olha, o Janones está apontando aí com pelo menos 15%, 20%, 25% com possibilidade de ir ao segundo turno. Você tem 1%, entende? E com 1% você já está conseguindo entrar no cenário nacional, através do endosso do Lula. Então, de fato, me parece que é uma jogada óbvia e lógica para o Janones nesse sentido. Concordo perfeitamente. A Cissa até me lembrava aqui que Janones e Lula já se reuniram, e Lula teria dito que, inclusive, não cabe a ele pedir para o Janones desistir da candidatura, mas que já houve esse encontro. O Lula disse que se identificava bastante com o espírito de Janones, de ser teimoso. Então, eles já fizeram esse encontro, já têm uma boa relação, e para Janones seria, de fato, muito simbólico, de repente, desistir. Ele ganharia bastante com isso, eu acredito, e seria interessante para a candidatura Lula, é claro. Vamos aguardar, vamos esperar o que pode acontecer. Diga. Totalita. E veja, a questão aqui é que pessoas como a Simone Tebet, por exemplo, não quiseram nem responder ao Janones. O Bolsonaro bloqueou o Janones. O Lula, que aparece com uma possibilidade sólida de vitória no segundo turno, está se colocando de forma humilde, no sentido de que, olha, democracia é isso, é construção de consenso, a gente precisa respeitar todo mundo, seja bem-vindo. Então, é óbvio que o Janones precisa entender que, bom, eu já estou ganhando uma certa ressonância nacional, muito por conta da generosidade do Lula, que está me colocando como uma referência, que está fazendo alusões ao meu nome. Enfim, eu acho que a coisa é um pouco por aí. Puxa, que interessante. Vamos ficar acompanhando de perto os passos de Janones também. Música 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 Música